Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O primeiro link aí na descrição vai ser a vaquinha online que eu acabei de abrir pra minha terapia pós Layers of Fear. Espero que você se sinta responsável pelos sustos que esse jogo vai estar me dando, então eu aceito a sua contribuição para a minha sanidade mental ser restaurada. Como é que vocês estão? Bem? Eu espero que sim, porque o meu coração já tá pulsando mais forte só porque eu tô iniciando o Layers of Fear de novo. Oi, gente, tudo bom? Vou botar meu pedaço de pele aqui de novo, né? Foi onde nós paramos nesse seu guia foda legal, super toque, onde a gente bota nossos pedaços de pele no quadro, né? Então, sem mais delongas, gente, espero que vocês gostem desse jogo, tenham gostado do primeiro episódio, curtam esse segundo. Não esquece, deixa o seu gostei no vídeo porque isso ajuda muito o meu canal. Caralho, o tomatão, mano? Por que meus tomates estão aqui? Cossete! Enfim, sem mais delongas, vambora. Respire fundo, lembre-se, se é um profissional, não só aprenda as primeiras pinceladas, então você fica mais tranquilo, o que é tão difícil. Ok, ok, ok. Deixa o seu gostei aí pra contribuir com a vaquinha do meu coração. Vamos lá! Ai, as portas do inferno. Já começou um barulho bizarro. Chegando... Opa! Claro, por que não, né? Direita, esquerda? Não sei. Só dá pra direita pegar o elevador. Eita, cara. Fecha essa porra aqui, né? Ai, meu Deus. Vai começar que susto, mano. Ai, vamos viajando no elevador. Ye, ye, ye. Ye, 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 ye. Puta que... Ai, meu pai. Não, vi alguém ali, mano. Furga. Ai, ai, ai. Não, mano, não, não, não. Já não gostei. Eu quero ficar no elevador. Posso fazer os casos aqui no elevador, mano? Tem até uma mesinha aqui. Foi um barulho de tiro? Nossa, que coisa, gente. Puta que pariu, mano. Porra, olha aqui. 500 portas. Um vaso vermelho com uma arosa. Esse aqui é o que? Porra, essa. Tá. 500 portas. Nenhuma abre. Óbvio. Se eu tenho 500 portas, nenhuma... Olha, isso aqui abriu. Oi? É uma sala de quadros. Olha ali, ó. O cara bateu na mulher. A mulher... Caramba, a mulher no chão. As crianças brincando. A mulher preguiça. Ó, moleque, me chamo de novo. Tá. Peguei uma chave. Porra, mal projetado esse quarto aqui, hein. Oi? Tocando um somzinho. Ai, que bonito. Porque você parou? É que a esposa dele pintava enquanto ele... Quer dizer, e a esposa dele tocava enquanto ele o pintava? Caralho, mano. Que triste isso, hein. Ok. Ah, dali era pra ter uma coisa nessa. Mudou todo o cenário de novo. Aí, destrancamos a porta. Bom dia. Puta que pariu. Mais corredor. Nossa, olha que estileira, hein. Não deu um quadro aqui. Marulho de fogo. Puta que pariu. Mas que isso, mano? É tudo... São tudo portas. Aqui tem uma porta que sobe. Ah, que legal. Ah, o que que tá pegando fogo aqui? Caralho. Toma cuidado pra não cair aqui, né. Sim, a gente vai pisar bem em cima onde pode cair. Isso, extremamente inteligente da minha parte. Puta que pariu. Mano, essa mansa. Que que é isso? Ah! Caralho, poça de sangue com os bebezinhos. Que porra é essa, marreco? Ai, caralho, mano. Não bota criança chorando e bebê, mano. Isso, pai, isso infarta o homem do coração. Rato. Tem um rato ali? Eu preciso de cachaça, mano. Eu tô, eu tô... Eu não aguento mais isso aqui, não. Olha os livros ali. Ó. Sinais de alerta. A lista a seguir é um compilado dos sintomas mais comuns de esquizofrenia. Embora tipicamente agnosticado entre os 15 e 25 anos de idade, sabe-se que a doença também afeta pacientes mais velhos. Eu faço 25 agora no final do mês, gente. Então eu acho que eu vou ficar fora do round de 15 a 25. Se você tá entre 15 e 25, se fodeu. Vamos lá. Desculpa. Note que esses sintomas são exclusivos da esquizofrenia e não deve ser de maneira alguma tratados como evidência conclusiva dessa doença em particular. Afim de obter o diagnóstico adequado, você deve contactar o especialista qualificado. Psicólogo, psiquiatra. Sem expressão, olhar pro nada? Ah, não fica assim. Movimentos faciais involuntários? Sim, acontece de vez em quando. Insônia? Raras vezes. Gestos ou posturas incomuns? Sempre teve isto. Como assim gestos, posturas incomuns? Incapazes de sentir prazer nas atividades? Definitivamente. Nossa, mano. Como assim? Despersonalização? O que isso significa? Nem eu sei. Movimentos estranhos ajeitados? Deve ser do acidente. Não sei. Propenso à raiva, por ressentimento? Não, não sou assim. Mais passivo ou agressivo? Meu Deus. Falta de motivação? Sim. Tendências suicidas? Hã? Tá. Será que eu tava com sintomas de ser esquizofrênico? Ah, maratoeira. Costuraram. Pregaram a minha parede ali. Que show. Olá. Bom dia. Porra, voltei pra sala do chifrudo. Ah, tem cachaçinha aqui, hein. Que porra. Meu Deus. É um bicho comendo um braço. Eu já vi esse quadro em algum lugar, mano. Só não me recordo onde. Pegar a luz aqui, né. Posso girar o globo de novo? Ai. A criança interior se divertindo com o mundo girando. Eu sou um panaca mesmo. Ok, vamos entrar em... Ah! Porra, foi essa aqui? Cachaça, mano. Tá caindo cachaça dos céus. O que eu fiz pra cair cachaça? Oi. Tá. Vamos dar um... Aqui, tá trancado. Mas tem uns bicho ali dentro. Tá. Olha lá. O cara tá com... Olha o meu estomatão aqui. O relógio das três da tarde. As frutas erradeiras. Uma mulher triste. Uma cômoda suja. Acorda. Tem porra nenhuma aqui. Que legal. Entrando no próximo quarto. O globo! Vamos girar. Ui! Idiotão! Tá. Que porra. Porque tá tudo meio desfocado. Não pode ser desfeito. Ah, o quê? Que cara é esse? Por que o mundo gira ao contrário? Olha lá o quadro do cachorrão. Um cachorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho! Queimaram o Totó, mano! Que porra é essa, Totózinho? O que que é ronuzinho aqui? Bom garoto. Torrar o Totó. Sendo voz nas paredes, mano. Virou Harry Potter. Eu escuto voz pelas paredes. Mano, queimaram o Totózinho, mano. Que isso? Você, o quê? Você também quer isso? Não! O que que é o Totó queimado? Caralho! Oi? É... Então... Tá me chamando de cadeirante, filha da puta. Parou aí. E aí? Tempo corredor das portas, hein? Todas vão estar trancadas. Quer ver? É tudo trancado mesmo. E aí, moço? E aí, mongolão? Uma gente bonita aqui, tá ligado? Caralho! Que porra foi essa? Ai, ai, ai! Que caralho! Ô, roto! Pega o roto! Ô, caramondongo! O caramondongo saiu do preto. Aí tem um monte de tinta no chão. Caramondongo! Eu acho que a casa precisa de uma reforma. Desparada. Eu acho que realmente a casa precisa de uma reforma. Acabaram de jogar o ventilador na minha direção. Caralho! Que porra! Tá, que barulho é esse? Óbvio, né? Óbvio que não vai dar de abrir as portas. É a minha casa, mas não... Tá, que pariu. É a minha casa, mas eu não consigo... Não consigo abrir nada. Eu vi nada. Ah, agora tu se abriu! Eita! Não é pra ligar a luz aqui, fazendo favor? Hum, aqui é um quartinho. Quartinho muito topster. Vamos ligar as luzes aqui. Eu não enxergo porra nenhuma. Não dá nada de ler aqui, não. Deixa eu fuça nas portas. Que isso, gente? Que falta de amor. Meu caralho! Que gavela! Ai, meu... Peraí, só dá... Filha da puta! Me botaram no escuro de novo. Caralho! Caralho! Desenso... O que é isso, mano? Vocês já abriam. Encontrei sua pequena coleção de garras fazia essa manhã. Eu reagi mal. Sei que é difícil pra ele também, mas caralho. Precisa se cuidar. Com uma criança pequena em casa, isso é responsabilidade. Não tô! Na verdade, eu tô. Tô cagado de medo. Mano, tão batendo. Caralho! O que que eu faço? Bateram na minha porta. Meu Deus, cagado de tinta aqui. Cagaram o chão de tinta. Moço! Alguém tentou me arremessar uma parada? Tá. Peraí, peraí que eu fiquei lelé da cuca aqui. A tinta tentou me foder, foi isso? Porra, mas tá foda essa minha vida aqui, tá foda, hein? Ok. Estomatinho, mano. Voltei pro quarto. Quarto Gramafone. Ah, vamos abrir as portas, né? Foda-se. Foda-se as consequências. É isso. Voltei pro meu quarto, né? Pode tocar o rádio? Tocar o rádio. Porra. Porra. Vou ter horário pra tocar. Cadê a música? Tem música nessa jagunça, não? Eu quero música. Tá estragado também, o bagulho do século XIX. Ah, ladrões de prótese. Desgraçados e insaciáveis. Não posso pagar uma nova porque é uma maldita perna. Peraí, roubaram a minha perna? É um espelho. Ah, tem que botar o disco, né? Cabeça de teta. Vou botar o disco e não vou tocar. Eu sou um burro também, né? O que a porta tá dissolvendo? Caralho, tá calor assim? Virou o Brasil, tá tudo dissolvendo? Que burra é essa? Uma garrafa. Um jarro? Um tubo de plástico? Eu já havia retirado o gás antes, sabia como era feito. Tubi uma vez, chupei o sangue até encher minha boca. Cara, eu tirei sangue de mim mesmo? Eu coloquei o tubo em o jarro e ele só continuou a vir. Um sabor de copo. Eu tirei sangue do meu próprio braço. Que porra é essa, mano? Ai, gente, eu preciso tocar uma música aqui, porque eu preciso sair daqui. Parece que não deu muito certo, né? Tentar de novo. Ah, as coisas já estão voltando. Que porra é essa, mano? Ah, eu voltei para a sala dos quadros. Mas que caralhos? Será que eu tenho que botar meu sangue agora aqui? Tenho? Meu Deus! Eu estou fazendo alguma pintura com o meu corpo? Ódio mesmo, agora perdido sozinho. Você merece isso, um túmulo para você. Termine isso. Ó, abri outra coisa aqui, ó. Eu precisei de um jarro e um tubo de plástico. Eu já havia retirado o gás antes de saber como era feito. Feio o tubo uma vez, chupei até encher o sangue. Ah, parece que eu... Eu estava... Caralho, mano. Olha só, a sala mudou também. Agora está com uns quadros mais creepy. Isso aqui são tipo os colecionáveis, né, mano? E aí tem umas paradas aqui. Cachaça isso aqui, é. É cachaça. Tá. Parece que a gente tem mais quatro itens para desbloquear. Caralho, mano, esse jogo... Olha só, mudamos de cenário. Voltamos para aquele corredor maleta. Caralho, virou Silent Hill? Porque está tudo trancado aqui, mano. Tá vendo? Tá vendo? Inverno é foda. Arrebentou meu jarro. Caralho, para que fazer isso, mano? Ah, voltei para o corredor. Olha que homem bonito. Caralho, o nariz dele é maior que a cara. Calma. Para que fazer isso? Porra, eu não vejo nada. Liga a luz. Vamos abrindo as portas, né? Foda-se as consequências. Cheguei numa sala vazia. Bloco do criador. Eita, eu estou trancado? Ai, que show. Caralho. Ah, eu não gosto dessas paradas aqui, não, mano. Tá, mas tem um vidro. Que porra é essa? Ai! Porra! Filho da puta! Isso aqui, essa coisa está começando a ficar cada vez mais bizarra. Liga a luz fazendo favor. Obrigado. Eu não estou em porra nenhuma nessas luzes. Voltei para o corredor. Caralho, mano. Olha quanto livrão. Tá aqui o pariu. Tem uma cadeirinha aqui. Eita. Cretinos. Idiotas. Ingratos. Ignorantes. Cegos. Idiotas. Eita. Alguma coisa aqui para a gente fazer, né? Feio. Feio. Você pediu um português verdadeiro, então é isso que eu pintei, você p***. Talvez eu precise de picar um sentido artístico no seu estúpido. Você está brabo? Então está, né? Parece que alguém pediu para pintar um retrato e não gostou do que viu. Eu não posso fazer nada se a pessoa é feia. Olha lá, que legal. Óbvio que não vai dar de abrir. Eu vou ter que descer lá embaixo, né? Caralho. Não gosto do jeito que as coisas estão indo nesse jogo, tá ligado? Olha que pintura. Pintura melancólica, triste, sombria. Jamais teria um quadro assim, gente. Quando forem comprar quadros, se um dia forem comprar para o quartinho de vocês, compreem quadros felizes, animados. Essas paradas aqui. Ai, meu ouvido. Para, cacete. Que som é esse? Quer telefone? Caro senhor, para ser honesto, não posso dizer que essa carta foi inesperada. Vários colegas me informaram que você procurou inteiramente para pedir conselho sobre esse assunto. 16 opiniões iguais são bastante. Olha, acho que eu estava ficando louco. Espasmos sulares involuntários não são incomuns. Os pacientes sofreram queimaduras. A esposa, a minha esposa sofreu queimadura. Acredito que possa ser, de fato, manifestações de dano no nervo. Eu tive problema nervoso, então... Ah, um estresse severo, né? Motivo para se vergonhar quanto ao seu pedido para consertar no sua esposa. Você tem que entender que ela passou. A minha esposa estava com problema, pelo visto. Com algum caso de acidente. Sinta-se livre para me contratar... Contataram alguns dos meus colegas, caso queiram discutir o programa de reabilitação. Seriamente, doutor Robert Scheritz. Outro maldito charlatão. Parece que a minha esposa estava com problema. Que isso? Por que eu estou andando em círculo? Caralho! Tá, minha esposa estava com problema. Parou o som? Meu Deus, cara. Que loop nojento. A voz começa a mudar. Safe, 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 safe. Ah, vou andar ao contrário. Porra! Alô, Marilene! Como é que atende? O negócio é tão velho que não dá de entender. Eu vou correr, foda-se. Não vou atender telefone nenhum. Que se foda. Que se foda. Que se foda. Deve ser... Que se... Número do presídio. Sim, fale. Abriu um corredor? Posso sair do loop? Aê! Meu Deus. Deveia ser do presídio. Memórias inquietas. Eu não vi o que era. Eu felizmente não vi o que era. Eu só vi a silhueta e vocês também. A gente viu alguma coisa ali. Infelizmente a gente não viu. Lembranças doentes. A gente... É o que, maluco? Tá tudo de cabeça pra baixo. Ou sou eu? Eu tô ficando louco? Eu tô doidão, hein? Não, não dá de pular no jogo. As coisas voltaram ao normal. Tá. Pouco legal. Porra nenhuma. Que cachaça. Horror agitado. Fique quieto. Constantemente agitado. Comendo outros ratos. Era um morceguinho. Coronavírus. Beleza. Olha os corredores. No inferno. Não gosto disso. Por que esse corredor, mano? Sempre essas porra. Tô trancado. Ih, não deixa eu ir. Tem alguém chorando. Caralho. O que caralho aconteceu aqui, mano? O chifrudim caiu. Ai, obrigado. Hora de pegar o elevador e voltar pra casa. Eu não aguento mais essa porra. Dringue, 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 dongue, dringue, dongue, dringue, dongue. Hora de voltar pra casa. Voltar pra casa eu vou. Dringue, dringue. Puta que pariu. Puta que pariu. É, aqui? Não, não, não. Tô dando errado, amigo. Não era onde eu queria parar, caralho. Em todo caso, como seu advogado, devo aconselhá-lo a não fazer qualquer ação imprudente. Em outras palavras, não faça nada estúpido. Ainda temos uma chance de ganhar isso. Acredite ou não, eu já tirei clientes de piores merdas que essa. Só não piore as coisas. Fique frio por um tempo e deixe-me recorrer à ordem judicial. Essa assistente social definitivamente está do seu lado. Podemos usar isso em nossa vantagem, hein? Retratando você como uma vítima do sistema. Um marido de luto, um lapso momentâneo de razão. Um burocrata superprotetor. Acredite, isso é o melhor que temos. Considerando o que você passou recentemente, eu diria que temos 50% de chance de chegar a um bom resultado. Mas não se você continuar tentando convencer a todos de que ficou completamente louco. Sem mais ataques, sem mais vagabundagens. E melhor ainda, sem mais qualquer tipo de aparições públicas. Você ainda pode conseguir sua filha. Ah, parece que a minha esposa morreu e eu estava tentando pegar a guarda da minha filha. Aqui, pelo visto, eu estava ficando bem lelê da cuca, né, mano? Estava ficando bem zoadinho. Ficar zoadinho nunca é uma parada muito legal. O rato feio da puta! Pega, pega, pega o rato, pega o rato. Rato feio da puta, pega o rato. Olha que legal. Aqui é para fazer xixi. Foda-se. Ok. Estava tentando resgatar a minha filha. Banheirinho, mano. Banheirinho. Que caralhos. Por que essas porra mexem com boneco? Tá, é rato, nada. Eu quero só sair daqui, mano. Não é para cá que eu tenho que sair? Ah, começa a piscar a luz. Não, porra. Dá uma água ali. Vamos puxar a descarga. Essa porra aqui que eu não quero cheirar. Cocô de defunto. É, é só baixar. Ok. Eu achando que era uma barreira. Ai, olha esse corredor, mano. Porra, por que o jogo tem que ser tão... Corredor tão... Vocês estão vendo, né? Eu ando olhando para baixo. Porque eu quero evitar... Puta que pariu. Quatro portas. Legal. E aí, gente? Qual vai ser o Unido NT? Porra, não é aqui. Olha só, erramos também. Esquerda, né? Caralho. Então, é aqui. Porra, é o corredor da morte. Partiu. Ai, eu estou chapado. Drogas. Álcool. Maconha. Extase. Puta que pariu, Marquinhos. Eu estou descendo para o porão? Chabilovski. Chabilau. Chabilau. Chabilovski. Ai, meu pau. Ai, meu Deus. Meu, meu pianinho. E ela... Virou a Vingardium Leviosa, mano. Começar a tocar um Linkin Park agora? Tá tudo flutuando. O que eu tenho que fazer, já que está tudo flutuando, o pianinho? Caralho, mano. Eu estou usando drogas. Drogas pesadas. Como é que eu tenho que ir para cá, mano? Não, talvez seja para cá mesmo. Eu tenho que achar alguma coisa aqui no meio desse caos? Ai. Ai, eu estou na escuridão completa? Ai, porra. Retirar a carne do osso. Eu cortei o lasso. De quem é esse osso? Que bizarrice é essa, mano? Gente, eu não estou vendo nada. Puta que pariu. Eu estou em um porão. Sem luz. Eu peguei um pedaço de osso. Da onde eu tirei esta caralha de osso? Estou com problema para subir as escadas. Ai, eu não tenho problema na perna. Ai, voltamos. Caralho. Ah, isso aqui está ficando cada vez mais bagunçado. E o moleque mijão continua ali, hein? Caralho. A gente tem que botar aqui. O osso. Acho que está começando a tomar alguma forma. Alguma coisa que eu estou desenhando aqui. O que é isso? Ah, é o osso, né? E ali eu precisava... Meu Deus, gente. Esse jogo é extremamente creepy. Bizarro. Mas, bom, pessoas. Vamos ficando com o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de ler osso. Eu estou ficando realmente com medo do que pode acontecer aqui. Mas é isso aí. Um abraço, Molusquete. Um beijo no coração. Valeu. Falou.